Passava, né? Nós ficava de pé. Não é muito bom. Isso marca, tá louco? Isso não deu nem pra acompanhar. De repente... Hoje tem Hamilton, quem mais tá ali? O... Nick Hacker? Nick Hacker. Agora Nick Hacker. Tá bem. O seno nem se fala como é que ele passava. Tu olhava aqui, tu tinha olhado lá já. Não, tu nem olhava ali. Então era assim. Olha aí. Agora Felipe Massa. Mais ou menos. Felipe Assum. O cara já podia pegar o binóculo e acompanhar. E na chegada... E agora Rubinho. Rubinho com os outros cinco voltas em cima dele. Sei lá quando. Mas ele chegava. Naquele jeito dele ele chegava. Sousa como é que ele sa 빠르게. Seittura e60. ictedo embora campeário. Pegamos no computador. Passava. Atrás de attachedes de ouvir. Obrigado. Ah, é wells. Tinha t access sensationales. Assim está padrando adorojuje. , para a gente返so a cabrinha.